Então aí em 2020 eu comecei a focar mesmo, correr atrás, e aí foi quando eu ganhei minha vaga, mano. Aí minha vaga, tipo, pro nacional, mas minha vaga pro estadual caiu muito de gaiato, parça. Por quê? Caiu muito de gaiato. Ó, não sei se você viu a polêmica, que até virou um meme, tipo, Jessiquinha no nacional. Não, não vi essa não. Você não viu, né? Não vi essa ainda mesmo. Não vi essa não. Como não podia ter seletiva, por causa da quarentena e pá, esse bagulho da pandemia, a família de rua, tipo, jogou na mão das organizações dos estados pra selecionar, acho que, 16 MCs pra poder ter uma votação virtual e uma votação de jurado pra ir pro estadual. Aí eles mandaram a lista dos 16 MCs. Aí tava, tipo, a Polo, Big Mike, Guri, aí tava uma pá de nome lá, tinha a Jessiquinha também, tinha outros nomes, e aí ninguém entendeu nada, tipo, Jessiquinha, tipo, respeito muito o corre da Jessiquinha, porque a primeira batalha fora da Zona Leste que eu fui, foi a Roosevelt, lá no início, e ela tava na Roosevelt, tá ligado? Ela sempre foi rua. Mas, tipo, uma coisa é você ter a vivência, outra coisa é você ter o nível pra representar seu estado, coisa que, com todo respeito, eu acho que ela não tem, mano, mas eu admiro muito a história dela. Enfim, teve a lista dos 16, pá, aí dos 16 teve uma votação, ia ter uma votação online. O Apollo, mano, ele não quis participar, ele falou que, como ia ser batalha com, ia ser online, ia ter plateia, ele falou, mano, o meu sonho é ir pro nacional e tudo mais, mas eu vou rimar, eu vou rimar sério, só que eu não acho que eu vou dar tudo de mim sabendo que é esse formato. Eu prefiro deixar minha vaga de lado e passar pra alguém que quer mesmo essa vaga. E aí o Mamute entrou em contato e me deu a vaga, tá ligado? Ao pegar a vaga do Apollo, aí ia ter uma votação da internet, que você votava em dois representantes ou um de cada estado, que você queria ver no estadual, não no nacional, é estadual. Aí passava três. Aí, tipo, o Big Mike já tava disparado lá em cima, a Winnet, aí ficou na treta eu e o Tubarão. Pum, ficou na treta, tipo, a baixada inteira votando nele, a zona leste toda votando em mim. Aí ele passou, ficou em terceiro, aí os três já tão no estadual. Aí teve um bagulho que ainda tinha que mandar vídeo, os que não passou, tinha que mandar um vídeo de batalha e aí tinham jurados. Os caras iam avaliar o vídeo e pela nota dos jurados, o que fosse mais bem avaliado ia passar. E aí passou, se eu não me engano, o Kawan, o Guri e eu acho que o Ale, eu acho que foi o Ale. E aí eu fiquei em quarto também, mano, por meio ponto, tá ligado? E aí, tipo, pum, aí somou seis. Aí as outras duas vagas pra fechar, oito, era de mina, tá ligado? Que nem entrou na votação nem nada, eram as minas que já estavam escolhidas mesmo a dedo, que eram duas vagas de mina obrigatória. Aí já era. Aí eu falei, ah, mano, tô fora do nacional, tudo bem, é isso, vou focar, treinar pra ir ano que vem. Aí aconteceu a batalha do Emicido, vai ser rimando, tá ligado? E aí, graças a Deus, eu ganhei, tá ligado? Fui campeão do primeiro vai ser rimando. Caramba, mas que fita, você não foi nem na votação lá? Nem na votação e nem no jurado. Ah, não, mas eu fiquei bravo e aí eu me motivei mais, tá ligado? Eu falei, ah, vocês acham que eu não topar? Então eu vou conquistar várias fitas ao redor aí pra vocês olharem e falarem, carai, mano, o moleque tá rimando muito. Aí foi quando eu ganhei o bagulho do Emicida, aí eu fui, eu ganhei, tipo, Coliseu, tá ligado? Viajei pro Paraná, ganhei umas batalhas no Paraná. Aí voltei pra São Paulo, comecei a ganhar várias batalhas, comecei a aparecer em Copilation. Aí apareceu, tipo, eu fui lá pra Baixada, pra gravar um som lá com uma produtora que tem, a Grape. Aí eu gravei o som, aí eu fui pra batalha e aí a Brisa, que é uma parceira MC também, me acolheu na casa dela. Aí dormiu lá eu, ela, o tubarão, suave. Aí nós, pum, tirou o ronco lá, quando não acordou no outro dia, faltava um, tipo, depois desse dia ia ser o estadual já. Tipo, eu não tava, depois desse dia ia ser o estadual, eu não tava. Aí o tubarão foi, levantou, pum, foi tomar um banho, aí do nada do seu lado dele começou a tocar. Aí a Brisa viu quem era, falou, é o Mamute. Aí ela foi, bateu na porta do banheiro, aí ele esticou o braço, pegou o celular, aí ele deu um gritão do banheiro. Fala pro WM atender o telefone. Aí, pum. E você não entendeu nada. É, aí o Mamute me ligou. Aí na hora que ele me ligou, parça, eu não vou ser modesto. Eu já sabia, mais ou menos, que tinha alguma coisa relacionada ao nacional. Ah, tá. Aí eu peguei, aí eu atendi ele e falou, mano, tem um MC do interior que não conseguiu a vaga. Não, não conseguiu folga pra poder encostar no estadual. A gente cancelou ele. Sobrou uma vaga. É. A gente sequestrou ele, pum, pegou uma gripe. Não, e o pior que o Kawan, o Kawan, quando ele viu que eu fiquei de fora, tipo, porque nós já tínhamos ficado de fora do voto da internet, ele viu que eu fiquei de fora do voto dos jurados, ele e a mina dele virou pra mim e falou, aí, tem uma simpatia que é o seguinte, se você escrever o nome da pessoa no papel e colocar no freezer, ela pega algum tipo de doença. Eu não sei, eles falaram assim, eles falaram isso, mas tu mutuando, tá ligado? Mas eu não fiz, mano, eu segui meu corre, tá ligado? Fala a verdade, velho. Aí, desculpa aí, meu parceiro, mas foi tudo aí, brusilhada lá, ó, tá ligado? Aí ele não pôde ir pro bagulho, aí o Mamute me chamou, aí eu colei, aí por isso que eu colei foda-se, porque, parça, não era nem pra eu estar ali, eu já tinha aceitado. Suave, foi de boa. Aí eu falei, é, o que tiver de ser, vai ser, mano. Aí, pum, cheguei lá na hora, pum, pode ver. Eu vejo meus vídeos, os parceiros da Quebrada também vêm e falam, caramba, da Brame, parece que você tá rimando no 65, tipo, na minha Quebrada, porque eu tava muito descontraído, tá ligado? Brincando com o flowzinho, fazendo dancinha e pá. Quando eu vejo meus vídeos antigos, eu já ia na fúria, tipo... Ficava a cara e ia. Agora nessa não, tipo... Só tirando onda. Já é o que te matou. Já é o que te matou. Tá ligado? E aí eu consegui, mano. E tem também um fator, que eu sou o freguêsão do Big Mike. Eu sou parça, tá tipo uns oito a um. Quem não é, né? Não, mas eu sou... Eu não conto batalha de dupla. E nem batalha online. Ah, tá. Se eu contar, eu ganhei do Big Mike três vezes. Porque eu ganhei uma online, ganhei uma de dupla e ganhei dele no estadual. Mas aí ganhou de mim, tipo, umas dez. Tá ligado? Tipo, eu vou pra batalha, eu vejo que ele tá... Eu vejo que ele tá... Eu fico aí da calma. Eu só penso, mano. Sorteia ele na outra chave, pra eu trombar ele. Se for pra trombar ele, eu trombo na final. Por favor, não quero trombar ele na primeira fase. E aí, tipo, a única vez que eu ganhei dele, assim, solo, mesmo, foi no estadual, mano. Foi no estadual. Onde mais valia, tá ligado? E pum, e aí eu saí felizão e... Mas você amassou mesmo, você achou? Mano, foi uma batalha parelha. Foi parelha? Foi, foi. Você achou que podia ir pra qualquer um? Foi todas... Todas as batalhas do meu estadual foi assim, tá ligado? Acho que foi todas assim, com o Guri, com ele, com a Winit, tá ligado? Os três monstras, assim, pá. A Winit, mano... Se ela tivesse encerrado falando sobre outro assunto, acho que ela levava. Outra você. É, por causa que nós entramos no assunto de depressão e pá. E aí ela fez uma referência, assim, que parecia que era pro mineiro, tá ligado? Que, tipo, era meu irmão. E aí ela falou, ah, e quando o parceiro tava lá, você deu um abraço? Não, não sei o que. Ela encerrou assim, tipo, num clima mó pesado, tá ligado? Porque esse assunto já é um assunto delicado. Claro. E aí quando você tenta atacar, tipo, um bagulho pessoal, e não acho que foi a intenção dela, mas sempre o raciocínio do MC é a milhão, tá ligado? Ele vai fazendo a rima com tudo que te lembra, entendeu? E aí foi... Isso foi, acho, uma das coisas que pesou pro voto do Félix vir pra mim, tá ligado? Na final, assim, com ela. Mas foi todas as batalhas, foi parelha. Caramba, e ela perdeu pra ela... Não pra ela mesmo, né? Uma rima infeliz, tá ligado? É. Talvez ela não tenha tido a intenção, mas... É, eu acredito que ela não teve a intenção. Foi, tipo, o pensamento ali, o gatilho do MC. Isso cai, assim, a vibe toda do total, né? É, eu acredito que ela não teve a intenção, mas... Tøre coisas... Tchau, tchau.